Oi Librianos, vamos lá pra tiragem de romance de vocês, fique aí que eu já vou começar a tiragem, tá? É pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Libra, a tiragem é pra romance, tá? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, dando essa embaralhada na frente de vocês que eu sempre faço agora, tá? Eu vou deixar passando no vídeo um texto explicando como funciona a tiragem, se você for novo dá uma olhadinha, nem que seja depois, tá? Pra você entender como funciona. Eu costumo começar com o espírito dos animais que é um oráculo depois que eu vou pro tarô, tá? Todos os oráculos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo, não precisa perguntar não, meu mouse tá aqui. Meu mouse tá aqui. Mouse, mouse. Vamos lá, carta do rato no fundo do baralho. Vamos lá, que a gente vai falar aqui. Ó, inverteu, tá? Carta do golfinho invertido. Caiu juntas aqui, a carta do pavão com a carta do lobo. Carta da fêmea, nossa senhora. Ah, tá querendo aparecer a carta do crocodilo, já, ó. Tava a carta do rato no fundo do baralho quando eu peguei. Já tô meio que, acho que eu já sei o que que é, mas vamos lá. Só pra confirmar, tá? Não sei o que eu tô pensando. Calma, não é nada de mais, não. É, é isso aí. É isso que eu tava imaginando mesmo. É a carta do escorpião. Olha só, gente, muito claro aqui, já até entendi. A tiragem de romance, então, só pode ser por um motivo só. Tem alguma pessoa, eu não sei qual é o objetivo dela, aliás, pode ser parecida com uma outra tiragem que eu fiz aí. Deixa eu beber uma água. Tem alguma pessoa, algum amigo, uma pessoa da família. Essa carta fala de amizade, muito forte. Então, eu vou considerar que é um amigo teu, uma amiga. Mas pode ser uma pessoa da família, seja lá o que for. Que tá te empurrando um monte de crush aqui pra você ficar. Ó, conheço a tua pessoa ali, ó, gostou de você. Fica com ela, com ele. Ó, tem uma amiga ali, um amigo meu que te achou um lindo, um gato. Ó, amanhã ela vai tá na festa, vai lá, fica com ele. Tá te empurrando um monte de coisa aqui, um monte de conexão por algum motivo. Só que você não, tipo assim, eu não quero ficar com essas pessoas. Eu não quero, eu não tenho sentimento. Eu tô buscando sentimento, eu não tô buscando atração física. Eu quero me conectar agora com uma pessoa que eu tenha sentimento. Pode ser que você já tenha, é... Goste de alguém. Tá, ou não. Por enquanto não tá saindo nada. Realmente, são pessoas lindas. Tô mostrando até pessoas lindas, belas. Fisicamente mesmo, te empurrando um monte, querendo te apresentar um monte. Tem algum... Tem algum, é... Interesse oculto nisso. É como se essa pessoa quisesse te distrair com outras pessoas. Te empurrando um monte de conexão pra você ficar. E como você não tá aceitando, tá irritando essa pessoa. Essa pessoa tá ficando irritada com você. Você não tá aceitando. Para de ficar me apresentando as pessoas. Eu quero tal pessoa, aquela pessoa ali que eu quero. Ou não quero ficar com ninguém. Eu vou considerar, tá... Que você tá afim de uma outra pessoa. Tem uma pessoa específica que você tem sentimento a ela que você quer ficar. Mas aqui pode ser uma situação que simplesmente você não quer ficar com nenhuma dessas daqui mesmo. Tá? Porque eu acho que o foco não é bem aí, né? O foco é o... Por que que essa pessoa tá fazendo isso? Por que que essa pessoa tá fazendo isso com você? Eu tô sentindo uma insistência que tá irritando. Tá irritando essa. Essa aqui é a energia dela. Tá irritando que você não tá aceitando. Que tá rejeitando. E ela tá falando como uma amizade. Uma pessoa só amiga, só amiga. Aquela pessoa ali, ó. Ela é bonita por fora, mas também por dentro. Não sei o que, não sei o que. É gostosa, gostosa. Ah, ó. Pega lá. Você vai se arrepender. Ainda fica forçando uma barra, tentando botar um monte de gente na tua... Na tua... Né? Na tua... Não, no teu caminho aí pra você ficar. Essa carta fala de beleza mesmo, exótica. Sabe? A carta do pavão. O pavão é isso. Aí, gente. Vamos tirar aqui o oráculo. Tô tirando a sujeirinha da carta. Vamos tirar o oráculo aqui, tá? Pra entender melhor por que que essa pessoa tá fazendo isso. Tá te irritando também, tá? Tá te irritando também. Vamos ver com o oráculo aqui. Pode até ser que no passado você quisesse ficar com um monte de gente. Não tem problema nenhum. Tipo assim, eu falo até aqui. Você pode ficar com quantas pessoas você quiser. Desde que você seja honesta com as pessoas. Sabe? Não tem problema nenhum. Vamos lá tirar o oráculo. A gente vai ver como parou. Por que que essa pessoa tá fazendo isso? A gente vai falar alguma coisa? Comece agora a dê o primeiro passo. Mas sempre dá uma energia de uma pessoa indo sozinha. Tá vendo que ele tá pegando esse caminho sozinho? Se dispersa dessa pessoa. Tá muito claro aqui, ó. Se dispersa dessa pessoa aí e vai fazer suas coisas sozinho. Não tô gostando dessa energia, não. Buscando abrigo. As respostas estão dentro de você. Isso quer dizer o quê? Você já está descomeçando a se confiar que tem alguma coisa estranha aí. Como se essa pessoa quisesse te distrair. Se você gosta de uma pessoa, de repente quer te distrair pra pegar sua conexão. Essa pessoa tá doida que você se apaixona por outra pessoa. Tá doida que você se apaixona por outra pessoa. Que coisa, hein? É um desespero da parte dessa pessoa, inclusive. Ela tá se irritando. O enforcado é marcado o fato de você olhar uma situação por uma outra perspectiva. Gente, é muito forte uma amizade aqui. Tá pra maioria de vocês. Não pode ser um pessoal do... Um amigo, uma pessoa do teu trabalho. Dota família. Vamos tirar só arcanos maiores. A estrela, gente. O que eu quero pra mim é uma pessoa que cure o meu coração. Então eu vou se ligar uma pessoa específica pra maioria de vocês. A estrela fala de couro. A enemita no fundo do baralho. A enemita fala, eu prefiro ficar sozinho. Gente, se eu voando... Os enamorados se eu voando uma carta aqui... Imperador, gente. Imperador é a energia de uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Eu não quero essas conexões aqui na minha vida. Eu quero aquela. A enemita é o namorado. Eu quero fazer a minha escolha. Eu quero uma pessoa aqui. Namorados falam de escolhas. E também falam de conexão de almas. Sei lá. A força. Tá falando com a pessoa que tá querendo te controlar. Olha só aqui. Tá querendo te controlar aqui. Estrela. Vamos lá com o tarot comum. Pagem de espada. Pagem de comunicação. A pessoa que fica te mostrando perfil de um monte de gente. De repente tem algumas pessoas que possam estar se interessando com você mesmo. Ah, você é bonito, bonita. Mostrando um monte de perfil pra você. Seis de cor. Cinco de paus. Lua com dois de paus. Olha só essa combinação aqui. Tem algum interesse oculto dessa pessoa. Nos bastidores ela tá tramando alguma coisa. A lua fala de coisas ocultas. E o dois de paus fala de planejamento. Olha só a carta que tá querendo aparecer aqui. A justiça. Já apareceu a primeira vez. Depois eu falo. Aí tem essa combinação aqui. Rei de copas. Cinco de paus. Cinco de copas. Pode ser uma pessoa que você conhece. Há muito tempo e que tá competindo com você. Por algum motivo. Pagem de espada com a estrela. Gente, muita carta de comunicação. Essa pessoa fica toda hora te aprendendo. Mandando um monte de perfil pra você. Olha esse perfil aqui. Olha que gato. Que gato. O dia inteiro. Olha essa pessoa que gostou de você. Um desespero pra você se conectar com uma ou outra pessoa aí. De repente pode ser até uma pessoa específica. Pra te distrair. É isso mesmo. Pra te distrair. Cinco de copas. Ela não tá conseguindo. Imperador. Você tá muito focado numa conexão. Numa conexão só. Cavaleiro de... Nossa. Cavaleiro de espada contra... Pagem de espada. Eu tô sentindo que você tá começando a desconfiar. Você tá dando as costas pra essa pessoa. Nove de paus. Ah, ele tava tipo a falha de andar na dor. De repente você tem até ficado com uma ou outra pessoa que ela tem apresentado. Mas não é isso que você quer. Eu não quero isso. Eu não quero. Não quero essas pessoas. Eu quero uma pessoa específica. O julgamento. O julgamento é hora da verdade. É você encarar a verdade. Encarar uma verdade. É você ter certeza do que você quer. E a macata fala de ter discernimento. Tá? Pagem de espada aqui. Me clarifica o pagem de espada. Pulou. Início de uma nova jornada com o mago. Hum, tá. Imperador. Saiu voando sozinha. Carta do diabo. Gente, olha a carta do... Gente, duas pessoas aqui. Gente, eles são demais. Eles saiu do bar... Saiu do baralho sozinho. Fez assim... Vocês não viram, não? Volta aí o vídeo. Eu fico chocada com essas coisas. O diabo saiu voando com um rei de ouro e um rei de copa com a lua aqui embaixo. Com oito de copas aqui embaixo tem uma terceira pessoa. Gente, eles são demais. Aqui, ó. Rainha de paus. Tem três pessoas aqui. Essa pessoa... Já fiz tiragem assim pra Libra. Essa pessoa tá te empurrando uma outra pessoa aí. Várias pessoas. Porque ela quer que você desiste de uma específica. Que é a que é exatamente o que você gosta. Por quê? Pra algum de vocês, essa pessoa gosta da mesma pessoa que você gosta. Porque o rei de copas é o rei do amor. E eu tô achando que esse rei de copas é a energia dessa pessoa. Pode ser uma mulher, tá. Porque vem logo com a lua aqui embaixo. Que fala de ilusão. Que as coisas não são como parecem ser. De confusão. Rei de copas é o rei do amor. Mas aí vem o quê? Diabo. A gente já pode falar de uma coisa tóxica. Uma situação que é tóxica pra você. É uma pessoa que tá ficando tóxica, inclusive. Quer te acorrentar em outra. Imperador. Vai lá. Fala mais. Pessoa que quer o seu amor. Vai te... Vai te... Quer te distrair pelas costas. Cavaleiro de ouro. Um cavaleiro que quer oferecer algo só. É um cavaleiro cuidadoso. Nove de espada. Gente. Eu tô sentindo que algum dia vocês até tentaram mesmo ficar com uma pessoa ou outra assim. Tá. Mas... É a pessoa que eu gosto. Eu gosto da pessoa. É aquela que eu gosto. Aquele. Diabo com o cavaleiro de ouro. Esse diabo com o cavaleiro de ouro pode ser a energia dessa pessoa obcecada em fazer você se conectar com alguém. Cavaleiro de ouro com o diabo. Roda da fortuna com dez de paus. Roda da fortuna fala de mudança de ciclo. E o dez de pau fala de um peso. É como se essa pessoa botasse realmente vários empecilhos. pra você não ficar com essa pessoa. País de copa não adianta. Três de ouro. Triângulo. Tá vendo? É. O que que essa roda da fortuna tá com dez de paus aí? Oito de paus. Pode ir. A ação rápida. Tô sentindo essa ação dessa pessoa pelas costas. Só que o oito de paus é uma carta que pra mim também fala de intuição fortíssima. Às vezes você tá começando a intuir que tem uma coisa estranha. Essa pessoa tá me oferecendo gente demais. Assim, não é uma coisa normal. Tem um exagero aqui, sabe? Não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Conta aí nos comentários se tá ressoando, se acha que tá ressoando. Pode até ser que se a carta fala de rapidez, pode até ser identificado com o outro ali. Mas é uma coisa rápida. Não quero nada com essas pessoas. Não quero. A estrela. De novo. Eu quero tal pessoa. É. Eu tô repetitivo. E namorados, pra finalizar o tarô. Aliás, não dá mais a mais energia desse diabo aqui. Rei de espada, gente. Rei de espada é o rei da comunicação. A energia dessa pessoa pode ser uma mulher. É a pessoa que manipula no falar. Uma manipuladora no falar. A mente. Já fiz tiragem assim pra Libra no romance. Tem uma pessoa interferindo na... Quer pegar a tua conexão aí. Pode vir espelhado aqui. A tiragem. Essa tiragem aqui, de repente, da sua... Você é essa pessoa externa aí que tá sendo disputada. E o disputado, tá? Aí você pode não tá entendendo nada, mas tem três pessoas aqui. Tá? Por exemplo, você pode ser... Esse golfinho é a tua conexão. Em que tem uma outra pessoa que lida com ela. Uma amiga, uma amiga. E tá tentando porrar um monte de pessoa pra ela ficar por algum motivo. Pra não se conectar a você. Alguns de vocês, porque essa pessoa gosta de você também. Então ela quer... Ela quer distrair sua conexão pra dar em cima de você pelas costas. Entendeu? Então tá doido que ela se apaixone por outra pessoa. Essas coisas aqui, gente. Por isso que eu gosto dos filhos dos animais. Eu acho que ele pega esses detalhes, assim. Que eu gosto. As de espada. O as da verdade. Cinco de pausa. Carta da concorrência. É uma pessoa que compete com você. Vamos finalizar aqui o tarot com os enamorados. Gente, olha só. Fica aí que eu vou tirar o oráculo, tá? Vou tirar o oráculo. A morte, exatamente. A morte fala de finalizações. Justiça. Eu vou até deixar aqui. Justiça com sete de ouro. Gente. O que eu falei pra vocês lá no início do tarot? A justiça vai aparecer. Justiça com sete de ouro. Cada um vai colher o que plantou aqui. Se essa pessoa tá te sabotando. Fazendo coisa pelas costas. Ela vai colher o que plantou. Sete de espadas. A carta da sabotagem pelas costas. O mago embaixo. O mago também fala de comunicação. O mago é o manipulador também. A pessoa que manipula no falar. E a morte. Vamos ver. Eu vou deixar aqui. O que que essa morte tá aí? Pode ser que se for uma amizade. Essa amizade encerre, tá? Morte fala de finalizações. Nove de espadas. Quatro de ouro. Oito de ouro. Morte. Tem que inverter. Rei de copas invertido. Você vai tirar uma pessoa da tua vida. Essa pessoa vai sair da tua vida. Três de ouro. Exatamente. Triângulo. Sacerdotismo com a imperatriz. Ah, imperatriz. Aqui com o imperador. Tá vendo? O que que esse rei de copas tá invertido? Rei de copas invertido é uma pessoa que não tem amor por você, tá? Se você tem amor por essa pessoa, se for uma grande amizade, eu sinto muito. Rei de copas invertido pode simbolizar uma pessoa que não quer dar amor. Se você tinha uma consideração por essa pessoa, eu sinto muito, cara. Rei de copas invertido. Essa carta do lobo fala de lealdade. O enforcado. Você olhar a situação por uma outra perspectiva. De repente, aquela pessoa que você conhece... Pode ser até uma pessoa que você conhece há muito tempo, mas não é o que parece ser. Quando você precisou dela de verdade, por algum motivo, essa pessoa te deu... Te sacaneou pelas costas, gente. Isso aqui é uma sacanagem, gente. Isso aqui é uma sacanagem. Pelas costas. Pode ser uma mulher aqui. Uma mulher aqui, tá? Aí eu vou vir agora pra uma outra perspectiva. Agora eu não vou chamar qualquer um de amigo. Claramente com a justiça divina, você vai. Ainda mais com os amantes. Você vai se conectar com a pessoa que você gosta. Essa pessoa não vai conseguir separar vocês aí. De forma alguma. Ih, hierofante. Proteção divina. Me fala dessa justiça aí. Ainda mais com o sete de ouro. Entendeu? O sete de ouro falta de colheita. Tá? O carro. Fala de progresso. Seis de copas. Reconciliação com alguém do passado. Também com namorados aqui. Ah, e alguns de vocês estão nessa energia aqui ainda, né? Essa pessoa aí atrapalhando. Porque você fica com milhões de pessoas. Tirar esse oráculo aqui, cristal, entende. E aí eu vou pro anjo do romance. Fica aí, tá, gente? Vai, carta pra caramba. É. Dá uma olhadinha lá na playlist de livra que eu já fiz tiragens parecidas com essa aqui. Esmeralda. Eu... Eu ganho... Como é que é? Eu tenho um ganho limitado fazendo o que eu amo. Eu tenho sucesso em todos os meus objetivos. Liberando crenças limitantes através do dinheiro. Aumentando sucesso financeiro. Atraindo fortuna extrema. Aumentando abundância em todas as áreas da minha vida. Cultivar relacionamentos autênticos. Viu, gente? Como é que eles são? A última frase... Cultivar relacionamentos autênticos. É amizade. Que tenha realmente uma... Uma... Um amor de verdade, gente. A gente copa invertida. A pessoa não ama. Não ama você. Então, parceirão, uma parceirona divina. A pessoa que não ama. É egoísta. É... Fatores religiosos. Sua vida amorosa sofre uma influência da sua religião, do seu caminho espiritual. Essa carta fala de espiritualidade. Tá vendo tudo isso que tá acontecendo. Cada mais uma confirmação. Cada um vai colher o que plantou. E eu sempre falo nessa estilagem que sai esse tema. Essa pessoa vai tentar atrapalhar a conexão de vocês. Não vai conseguir. Ainda vai ficar mal falada. Vai ficar mal falada. Rafaela, tá achando que não é comigo. Se você é essa terceira pessoa, você não tá vendo nada mesmo. Não tá vendo nada. Vou botar isso aqui. Deixe seu eixo na hora de você purificar sua energia. Essa carta tá falando de você deixar essas amizades aí. Amém? Amém? Finanças e trabalho. Sua vida amorosa passa se formando com problemas financeiros. Parece uma pessoa do teu trabalho. Aqui, ó. Confiança. Essa situação necessita que você tenha fé. Rafaela, se eu sou essa pessoa externa aí que tá... Essa situação vai terminar de uma forma justa. A justiça faz justiça divina. A justiça divina será feita e não vai demorar muito, não. Eu já fiz tiragem disso aqui. Tá bom? Deixe aí nos comentários. As tiragens de livro pra romance, acho que saem no domingo, né? E assunto geral sai na quinta-feira. Tá? Mas vezes outros sigam no mapa de vocês também as outras tiragens que é importante. Tá bom? Beijinho. Tchau.